Baixando temas grátis da ThemeForest, meu nome é Milton Bezerra, bem-vindos a mais um vídeo do canal HB E essa dica, cara, acabei de pegar agora, tá, não tem nem, sei lá, meia hora, uma hora com um amigo meu De um portal que fala sobre Wordpress, e enfim, assim, muito fácil, tão fácil que eu falei, Cá, essa beleza, vamos lá fazer esse vídeo aí, olha só, você vai acessar o site da empresa que é ThemeForest.net Tá, você loga, tá, eu já tô logado aqui, eu já tenho um login, uma senha, tá, se você não tiver, você faz o teu cadastro aí bem rápido E pronto, aí, na página inicial, com você logado, desce aqui um pouquinho, assim, parece que essa empresa, ela libera aqui, ó Mês a mês, ó, ela libera alguns itens free, aleatoriamente, tá, então aqui, ó, ela liberou um tema Aqui, um áudio, que é da Audio Jungle, uma, esse aqui é um Motion, tá, um Motion Graphics de After Effects É, aqui parece que é uma revista, tá, um protótipo pra revista E aqui, um Title Box de CSS, aqui você vai ter que, você vai ter que saber programar, né Mas enfim, tem alguns materiais gratuitos e aleatórios, ó, já tô, já tô baixando aqui, ó Vou até te mostrar aqui, ó, tô baixando, tá vendo, alguns aqui, e é muito fácil Deixa eu ver, pegar um rapidinho, o... pegar esse Echo Box, você vai clicar nele, tá, Echo Box E pronto, só nesse mês, no caso, março, né, eu estou, estamos em março de 2017 Aqui, ó, esse botão vai tá assim, ó, baixe de graça, ok? Download it for free Vou clicar aqui, tá, e vou baixar de novo Aqui, ó, já tinha um lá, ele vai salvar como uma, uma cópia, né, uma, uma segunda unidade Clicou em salvar, prontinho, ó, já tá baixando aqui, 53, é um arquivo de 53 MB Bom, enfim, era isso, é uma dica, assim, tão fácil que eu resolvi fazer esse vídeo logo aqui, ó, ao vivo Tô, tô baixando aqui o meu material gratuito desse mês, peguei todos eles E, mês a mês, fica ligado aí no site da, 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 da Time Forest, tá, timeforest.net E faz esse procedimento que eu te falei, acessa, loga, desce um pouquinho E vai ter lá o, 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 os itens grátis desse mês Lembrando que o mês agora corrente é março, ou seja, próximo mês, abril, você vai ter, é, teremos outras coisas aí Tá, jóia? Então, paz e luz, abraço e até o próximo vídeo E aí, gostou do vídeo? Se interessa pela criação de sites e de blogs, então anota isso aqui, ó Eu vou deixar aqui embaixo o link, que você vai clicar, você vai pra uma página É uma página de, ah, eu tô, eu tô juntando um pequeno grupo de pessoas Pra montar a primeira turma de criação de sites com o WordPress Eu vou ensinar a um grupo de pessoas como é que, hoje, eu monto em casa um site em um dia É um site que eu posso cobrar valores muito maiores do que eu cobrava há anos atrás Quando eu fazia site, por um equipe que pareça, na mão, fazia no HTML, no CSS, no PHP Tá aqui, ó, eu fazia site na mão Hoje eu não preciso mais disso Hoje o WordPress, ele facilita em, sei lá, 300% da minha vida E, curiosamente, eu vendo a um custo muito maior, a um preço muito maior do que eu vendia antigamente E é isso que eu vou ensinar, é isso que eu vou ensinar pra esse grupo de pessoas Como criar sites rapidamente e sites maravilhosos, lindos e, principalmente, responsivos com o WordPress Tá bom? Abraço, te aguardo lá Tchau, tchau